Música Hoje iniciamos uma série de reportagens sobre atividade rural na Europa. A convite da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, fizemos uma viagem técnica pela França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. A nossa equipe acompanhou 33 presidentes de sindicatos rurais de todo o estado. A nossa primeira visita foi na França, região agrícola de Picardia, a 100 quilômetros de Paris. A capital da França, Paris, além de seu considerável papel político e econômico na União Europeia, é também uma cidade importante para a história da humanidade. Sua arquitetura, símbolo da cultura francesa, faz da cidade a mais visitada do mundo, com quase 40 milhões de turistas por ano. A França é a principal produtora e exportadora de grãos da Europa. A região de Picardia, a 100 quilômetros da capital, Paris, é onde está a maior concentração de lavouras do país. É lá que fomos conhecer uma típica fazenda produtora de grãos. Já no caminho, muitas lavouras de trigo, canola e centeio se mostram viçosas em grandes áreas. Vimos também algumas matas, que faz lembrar as reservas legais nas propriedades do Brasil. Dados da Federação da Agricultura da França, mostram que 29% do território francês é ocupado com reflorestamento. Segundo Eugênia Pomari, técnica ambiental da Federação da Agricultura da França, o país é o único da Europa que tem leis para a preservação ambiental. E o produtor que não cumpri-las, pede o direito ao subsídio agrícola do governo. Ultimamente temos tido imensas exigências ambientais aplicadas diretamente à atividade agrícola, nomeadamente no que diz respeito à utilização de pesticidas, à utilização de fertilizantes e também à utilização da área para a biodiversidade. Isso tem vindo a aumentar, essas exigências ambientais têm vindo a aumentar e têm um impacto importante na atividade agrícola. E o produtor, ele recebe algum incentivo do governo para obedecer, para praticar essas leis? Como a agricultura europeia já é uma agricultura no âmbito da política agrícola comum que recebe subsídios, o agricultor não recebe subsídios para respeitar o âmbito das exigências ambientais. Por contrário, se não respeitar as exigências ambientais, então os subsídios são reduzidos. Portanto, tem o que se chama condicionalidade, os subsídios econômicos, ligados à superfície, ligados às cabeças de gado, vários critérios, podem ser reduzidos e mesmo suprimidos se as exigências ambientais não forem respeitadas. A propriedade que visitamos pertence a um conde francês, que há renda para a família Velbec há 85 anos. O Didier Velbec faz parte da terceira geração que toca a fazenda. Aqui uma curiosidade, esta casa onde mora a família do Didier tem mais de 400 anos. Era um antigo castelo da família do conde, que com o tempo se transformou nessa charmosa e grande casa. Também faz parte do século XVII o conjunto de prédios ao redor da casa, assim como a igreja. Os túmulos do cemitério comprovam as datas. A propriedade tem 115 hectares, onde são plantados 55 de trigo, 23 de pasto para acomodar 90 cabeças de gado de corte, 16 de canola e o restante com cevada e fava. Tem também criação de galinha do pescoço pelado para a venda à comunidade. O trigo, com uma produtividade de 8 mil quilos por safra, é a cultura que mais rende lucros ao produtor. Mais uma curiosidade, essas terras, segundo Didier, produzem trigo há mais de 2 mil anos. O gado de corte da raça blonde Dectane também é um bom negócio. Todo gado é rastreado. Exigência para que o produtor receba a certificação dos animais e garanta a sua comercialização. Além do subsídio do governo de 250 euros para cada bezerro que nasce na propriedade, o produtor vende os animais com seis meses, pesando em média 350 quilos, para um frigorífico que comercializa a carne de vitela. Todo o investimento na infraestrutura da propriedade foi subsidiado com 25% a fundo perdido pelo governo da França. Para Didier, de 41 anos, ser jovem agricultor na França exige muita atenção na atividade. Hoje, ser produtor rural na França é estar sempre atento ao mercado. Os produtos têm que ser valorizados e têm que se adaptar a novas tecnologias. É uma atividade sempre em transformação. O produtor e presidente do Sindicato Rural de Toledo, Nelson Paludo, faz uma comparação entre seu colega produtor francês, que toca a propriedade sem a utilização de mão de obra de terceiros, com a dos produtores brasileiros. Então nós do Brasil ainda conseguimos trabalho com pessoas ajudando com funcionários para fazer uma propriedade que nem a dele. A gente consegue fazer com funcionários. A gente está vendo que com o passar do tempo, nós vamos ter que se adequar mais ou menos com o que está acontecendo aí. O trabalho vai ter que ser feito com as famílias, com o proprietário que tem que continuar trabalhando na propriedade. Esse é o caminho que a gente está vendo. E depois da visita, a família do Didier nos oferece um almoço com pratos típicos da região de Picardia. Para entrar em contato com a gente, é só anotar o endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097. O CEP é 8701 970. Pela internet, o endereço é ricarural.com.br.